Vou colocar aqui para passar informações importantes para vocês desenvolverem o seu negócio. E, para tanto, nós chamamos aqui a nossa querida Priscila Andrade, que ela vai dar um super treinamento. E, antes de eu passar para a Pri e começar para vocês, estamos aqui, do lado de cá, muito atentos a tudo que está acontecendo. Do materiais que estão sendo produzidos, vídeos, tutoriais que estão sendo produzidos, justamente para que vocês possam utilizar esse material para se capacitar e capacitar toda a sua equipe para um entendimento melhor do negócio New Age, para que vocês possam entender esses bastidores, para levar para cada vez mais pessoas essa oportunidade de ouro. Então, sem mais delongas, uma informação importante. Eu e a Gessi vamos estar aqui no bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao treinamento que a gente vai dar hoje, manda no inbox nosso, que a gente vai anotar tudo, justamente para produzir mais materiais para vocês, para sanar todas as dúvidas possíveis. Tudo bem, gente? Então, sem mais delongas, Pri, é com você. Muito obrigada, Carol. Carol, boa noite, boa tarde, quase começo de noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu costumo falar com a maioria de vocês no um a um, como a gente chama no marketing de relacionamento, normalmente no nosso dia a dia, atendendo e sanando algumas dúvidas aí, em relação ao atendimento, às necessidades de vocês no front de batalha, que é a nossa batalha diária para levar a New Age com a melhor qualidade de vida para as pessoas, melhorar a vida das pessoas, tanto na qualidade de vida como financeiramente. Notamos aqui algumas dificuldades com a mudança de plano e coisas que são importantes de vocês entenderem. Então, é muito legal, porque o feedback de vocês, o retorno de vocês, as chamadas de vocês, nos levam a entender as necessidades e produzir o material, o treinamento para auxiliá-los a crescer no negócio e chegar cada vez mais longe, tá bom? Então, vamos começar aqui. Vamos falar hoje, como a Carol... Opa! Agora sim. A entender um pouco mais do seu negócio. Com essa mudança de plano, nós tivemos algumas questões importantes. E mesmo quem chegou agora, vai ser importante ter atenção nesses pontos, porque eles normalmente estão falados na APN ou em alguns outros treinamentos de forma mais rápida. Então, a gente separou aqui dois pontos bem importantes para falar com vocês com mais calma. O que a gente traz para vocês nesse treinamento de hoje? Sobre a ativação, basicamente, e o ciclo de semanas. Dividimos mais alguns assuntos aí que vão fazer sentido na estratégia do dia a dia para vocês trabalharem e também na forma de atuar com novos prospectos. Conforme a gente for explicando, vai fazer mais sentido e espero colaborar com o entendimento de vocês nessa questão. Então, o que vamos abordar a partir daqui? A baixa ativação com o mínimo de 20 PVs, isso a grande maioria de vocês já sabe. O ativo inteligente, que é um ponto que é bem importante de frisar, nem todo mundo sabe, nem todo mundo entendeu. Vamos trazer alguns exemplinhos aqui para vocês. O ciclo, que é de quatro semanas, não é um ciclo mensal, é um ciclo de quatro semanas e a gente já vai entender melhor o porquê. A elegibilidade para recebimento de bônus enquanto você está ativo, né, nessas quatro semanas. A atividade diária, a importância dela e a mudança no nível de negócios. Vamos lá. O que é a sua ativação mínima? A ativação mínima é aquela pontuação que você faz uma compra, né, para consumo, para estoque mínimo de revenda, para que você se mantenha ativo e elegível qualificado para bônus e outras questões no negócio. Com a mudança de plano, a nossa ativação mínima se tornou 20 PV, né, quem está aqui de outros países ou conhece outras regiões sabe que é uma ativação bem importante até em relação a outras empresas, né, é um valor mínimo, mínimo mesmo, que foi adequado, inclusive, para a nossa realidade. Nessa ativação mínima, como você faz? Você efetua uma compra de um pedido, seja ele regular ou pelo autoenvio, com esses 20 pontos. Você pode fazer essa compra com o kit sugerido, né, que tem o kitzinho lá de 20 pontos. Você pode personalizar esse kit com a nossa linha de produtos, né, a nossa linha BU ou a nossa linha Purity ou em breve, muito em breve, se Deus quiser, a linha Lucin, né, que está chegando, SkinServity. Sem dar spoiler aqui, porque eu não quero matar ninguém do coração, não vou roubar o lugar do Maurício dando spoiler. Você pode personalizar a sua compra com os produtos e também pode trabalhar com ativo inteligente. O que que acontece aqui? Dois pontos importantes dessa ativação mínima. Primeiro que a cada compra não é engessado. Você pode fazer a compra de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisa consumir naquele momento ou revender, né. Outra coisa muito importante, você pode fazer esse pedido para os seus clientes também, tá. O estoque mínimo, aí você vai perguntar, ah, é o mínimo, eu posso pedir mais? Pode, claro, mas o mínimo para você se manter elegível a bônus e outras questões são 20 PVs. Se eu fizer uma compra de 17 PV, estou ativa? Não, precisa ser o mínimo de 20 PVs mesmo. Bom, vou passar aqui para mostrar para vocês sobre o ativo inteligente, que é uma coisa bem legal que temos aqui também na New Age. Aqui temos um exemplo de um consultor New Age. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês consultores estão aqui, né, aí você vai falar, nossa, tem um cliente aqui que está precisando consumir biofit. Ele quer só um packzinho por mês, um pack que vem com 10 unidades, porque ele vai intercalando, não treina todos os dias, por exemplo, e dá para intercalar. Ele quer só um pack. Um pack de biofit são 8 pontos. Depois você tem uma outra cliente que ela também, em alguns momentos, né, ela precisa de um pouco mais de pique no dia a dia, então ela não precisa de mais que um pack. Ela vai pedir para você somente essa quantidade e tem o PV de 4 pontos, o Bioday. Depois você vem para uma terceira, opa, passei demais, para uma terceira cliente que consome também o Bionight esporadicamente. Aqui a soma desses 3 clientes, o do Biofit, o Bioday e o Bionight, vai totalizar 15 PVs. Você, como consultor, precisa de apenas mais 5 pontos para se manter ativo. E isso estamos falando de venda para cliente, tá, gente? comprando pelo site, identificando com o seu ID bonitinho, como consultor que está cuidando dessa pessoa, desse cliente, tá? E aí vai ser linkado com o seu ID certinho para computar essa pontuação. E aí o que acontece? Eu coloquei aqui esses exemplos, mas só para ilustrar para vocês. Podem ser qualquer outro produto, qualquer outra quantidade. Aqui em termos Fiquei no mudo aqui. Onde parou, gente? Eu estava falando, era só um exemplo. Isso, é só um exemplo, pode ser qualquer quantidade, qualquer soma de PV, mas é apenas para ilustrar para vocês que com essas 3 vendas, faltou apenas 5 pontos para o consultor se ativar. E ele pode fazer essa compra de 5 pontos e vai se manter ativo naquele período, naquele ciclo. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Saiu da minha tela. Pronto. Consultor New Age aqui novamente. Vai fazer uma venda de um Strong, que são 17 PVs. depois ele fez uma venda de um pack de Ang, que são 3 PVs para a segunda cliente. O que aconteceu? Ele está ativo com uma venda no ciclo para dois clientes totalizando 20 PVs. Obviamente, ele pode fazer uma outra compra para ele, para ele consumir. Pode, mas ele já está ativo sem tirar, é o que o Maurício costuma dizer, sem tirar o dinheiro do bolso, do próprio bolso, com essas duas vendas. Está ok? Ok. Como que funciona o ciclo? O ciclo, eu coloquei... Desculpa te interromper. Só para reforçar, gente. Então, seu negócio é imprescindível à ativação. A ativação é imprescindível. E quem conhece um pouco do mercado de marketing e relacionamento sabe que 20 PVs é uma das ativações mais competitivas que há. 20 pontos para você ter aquela quantidade de produtos. Nossos produtos que são maravilhosos para você utilizar para ter mais energia, para dormir melhor, o Strong, para ir para a academia, ganhar massa, uma série de produtos de qualidade para você ter todo mês, para você fazer seu próprio consumo pessoal, para você fazer seu compartilhamento, para você dar uma experimentação, para você compartilhar esses produtos, 20 pontos é o mínimo, fora a possibilidade que você tem de fazer as suas vendas de clientes. Então, ter um negócio que começa, esse é um dos pontos mais importantes, com a sua ativação. E uma ativação de 20 pontos, gente, está muito bacana. E é bem o que você falou, Carol, nós temos produtos com resultado, todos nós aqui, a grande maioria, nós, inclusive, do corporativo, que consumimos também os produtos, nós sabemos que tem resultado, temos tido muitos relatos, muito legais, inclusive, de resultado dos produtos, e estamos apresentando aqui formas de você se ativar, porque você pode se ativar, você mesmo comprando lá seus 20 pontos, mas tem outras formas que a New Age proporcionou aí para facilitar a sua ativação também. Exato, o Fábio falou uma coisa aqui no bate-papo, que é a realidade, quem não está ativo, está com a loja fechada, imagina que você tem uma loja física na rua, é segunda-feira, os clientes estão lá batendo na porta, querem comprar, você tem tudo para ganhar dinheiro, para fazer as suas vendas, e a tua loja está fechada. Exato. Imagina o quanto você perde, a sua ativação nesse modelo de negócio significa minha loja está aberta, eu posso estar construindo, eu posso estar fazendo renda, eu posso ganhar aquela renda extra, eu posso construir uma renda principal, então a sua ativação igual a sua loja aberta, teu negócio aberto e pronto para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Perfeito, eu vou até, Carol, compartilhar uma coisa, que foi um feedback que eu tive ontem, eu comecei, na verdade, a utilizar o BioFit muito recentemente, não é, Fábio? Fábio sabe, comecei a usar o BioFit muito recentemente, e antes disso eu tinha, porque eu falava, daqui a pouco eu começo a treinar, eu tinha que, antes, para não vencer e tudo mais, eu falei, vou dar para duas amigas que eu sei que treinam, para elas experimentarem, tivemos juntas ontem, inclusive, e elas me disseram o seguinte, uma delas tem um problema de, eu não vou saber, não sei se é de glicemia, ela treina e às vezes ela passa mal, a pressão cai, e ela falou que utilizando o BioFit, por exemplo, ela percebeu, ela sentiu uma melhora no treino dela, do rendimento e que ela não passou mal, né, então isso é um feedback muito legal e, assim, outra coisa importante é que a gente precisa ser produto do produto, como é que você quer passar para frente, como é que você quer explicar para a pessoa do efeito do produto se você não conhece o produto, a gente sabe que às vezes é um pouco difícil, é um pouco complicado, mas nós temos dois produtos aí que são praticamente de efeito imediato, o BioDay e o BioNight, é muito raro, muito raro, alguém que não tenha, não sinta quase de forma imediata, como eu já disse, o benefício do produto, né, então é na experimentação, é falando, é mostrando e você não precisa ter o dom da oratória para mostrar um produto para um amigo seu, para um familiar seu, às vezes a pessoa está do seu lado falando, nossa, tive uma insônia essa noite, estou com dificuldade de me manter acordado, olha, eu tenho um BioDay aqui, experimente isso aqui, acho que isso vai te ajudar, só hoje, imagina essa experiência, o que vai surtir para a pessoa não querer em outras situações, não só naquela que ela te exemplificou, né, então às vezes é isso, a gente está com a lojinha aberta, disposto a mostrar, vou seguir para o próximo ponto aqui. Como funciona o ciclo? O nosso ciclo, desde fevereiro, são de quatro semanas, por que que eu falo para vocês que não é um ciclo mensal? Porque a nossa semana, como vocês estão vendo dividido por cores aqui, vou usar essa semana azul, tá, de 7 a 13 de agosto, é só exemplo, tá gente, para ficar fácil de visualizar na tela, porque sei que já é uma data passada. a semana, como vocês podem ver aqui, ela começa na sexta-feira, tá, dia 7, né, de agosto, nesse caso, e ela termina, desculpa, sábado, troquei os dias aqui, a nossa semana começa no sábado, nesse caso, dia 7 de agosto, e ela vai terminar na sexta-feira dessa mesma semana, no dia 13 de agosto, isso significa que no próximo sábado já começa um novo ciclo, uma nova semana, ok? Por isso que a gente diz que não é um ciclo mensal, por quê? Porque você pode começar no meio da semana de agosto e as suas quatro semanas vão encerrar no meio da semana de setembro, então, não fecha ali o mês, né, agosto, setembro, bonitinho, por isso que a gente faz esse cálculo por semanas, a gente tem insistido em falar em semanas com vocês para frisar melhor. E aí, ok, mostrei aqui para vocês, começamos no sábado, encerramos na sexta, né, a semana de ativação, e eu vou dar um exemplo aqui, eu vou, a minha semana de ativação foi a 34 e eu fiz uma compra de 20 PVs no dia 23, uma compra regular de 20 PVs, ótimo, essa compra regular vai me manter ativa por quatro semanas, vou mostrar aqui para vocês, então, conta a semana 34, né, que é essa semana roxinha aqui, que é a semana que eu fiz a compra, a semana 35, que começa em agosto e termina em setembro, a semana 36 e a semana 37, ok? ok? Então, o que acontece nesse período? Eu estou ativa na empresa por quatro semanas para receber bônus, para estar elegível para algumas situações de promoção, alguma coisa que aconteça que você precise estar ativo, tá? Então, esse é o ponto, você faz uma compra e fica elegível, ativo, durante quatro semanas, é exatamente essa continha, aí você vai falar, ah, mas eu comprei no dia 23, não começa a contar no dia 28, né? Não, começa a contar independente do dia, se você fizer a compra, por exemplo, no dia 27, conta a semana 34, que é a semana em que você se ativou, ok? E aí, o que acontece, Priscila, se eu faço dentro desse período de quatro semanas, um segundo pedido, tá? Mostrando o exemplo anterior até aqui, né? Me ativei no dia 23 e resolvi, precisei fazer uma nova compra. Isso, vou fazer essa nova compra aqui no dia 2, tá? Que é na semana seguinte, na semana 35. O que que acontece com essa compra do dia 2? O sistema entende que você já está ativo, tá? Com essa primeira compra do dia 23, nessas quatro semanas, da semana 34 à semana 37, ok? Se você faz uma outra compra nesse mesmo período, o sistema pega essa pontuação, transforma em auto balance, o que é o auto balance? essa pontuação dessa segunda compra que você fez nesse período que você já está ativo, ela vai ser, como é que eu vou dizer? Vai ser colocada em alguma das suas linhas de pagamento que esteja menor, que esteja precisando de pontuação, tá? É muito importante vocês entenderem essa parte, porque o que acontece, se você fez a compra no dia 23, tá? usando esse exemplo que temos aqui na tela. E depois você quer fazer uma nova compra aqui no dia 2, o sistema não vai zerar a sua ativação e começar a contar da semana 35. Ele mantém a ativação da primeira compra e você deverá se ativar novamente, né? Para não perder todos os benefícios, como a gente falou, na semana 38, ok? Aí vocês vão me perguntar também, ah, posso mudar minha semana de ativação? Pode, mas o que que acontece? É que eu não coloquei os quadradinhos aqui, mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. A sua semana, a semana que fechou, né? Você tinha feito uma outra compra e a sua semana que você deveria se ativar novamente para não perder nenhum ciclo era 34, tá? Que é do dia 23 aqui que nós temos o exemplo. Por algum motivo você perdeu esse período de ativação ou você, não, eu prefiro comprar no dia 2 mesmo porque vira cartão ou qualquer coisa nesse sentido, na semana 34 você está inativo, então nessa semana específica pode acontecer de que se tiver algum bônus a receber ele fica pendente, tá? Eu gostaria de pedir para vocês nesse momento que se aconteceu com algum de vocês alguma situação nesse sentido por período de inatividade ou que teve algum esquecimento ou alguma dúvida em relação a bônus que vocês mandem para nós isso é muito importante por questão de registro e até para a gente documentar com a matriz no e-mail brasil arroba newaid.com essas dúvidas ou então no suporte ao consultor que está disponível no office de vocês, tá? E só essa essa breve ressalva sobre a mudança da data de ativação para ilustrar para vocês e obviamente qualquer dúvida estarei disponível também nos canais de atendimento. Como que funciona continuando como funciona o ciclo em alguns meses vocês podem ter a dúvida e pergunta nossa, mas eu estou na semana verde e estou pagando duas vezes no mesmo mês é por conta da questão que nós informamos aqui que cada ciclo são quatro semanas né? Cada ciclo então alguns meses pode acontecer como aqui em setembro né? A semana verde ela começa em agosto e termina em setembro então pode ter a sensação nesse caso específico né? De que você está pagando duas vezes mas é por conta das quatro semanas tá? É outubro também a gente tem uma coincidência aqui de começando e terminando a semana azul novembro a mesma coisa semana azul e dezembro também só ilustrando pra vocês que quem não tiver também esse calendário pode nos solicitar que a gente envia o calendário pra vocês tem até a data acho que até abril do ano que vem então é legal até pra vocês se organizarem e como eu disse no começo isso é importante pra estratégia de trabalho pra estratégia de atividade que é o que a gente vai falar agora né? Porque foi importante a gente parar esses minutinhos pra entender como funciona o nosso ciclo de semanas outra coisa que acontece é que eu ouvi algumas vezes no atendimento ah, mas eu vou fazer uma atividade vou receber só daqui a três semanas toda atividade que é feita em uma semana num período ela é paga daqui a três semanas então por exemplo tá? eu fiz um cadastro aqui no dia 4 de agosto eu vou receber o bônus de primeiro pedido desse cadastro dois, três no dia 27 de agosto aí as pessoas vão falar nossa mas só daqui a três semanas é muito tempo e tudo mais mas vejam isso aqui minha gente um pedido uma ativação de 20 pontos te deixa ativo ou ativa né? eu digo ativo o ID ativo né? mas homens e mulheres consultores e consultoras ativos por quatro semanas a minha pergunta é a atividade vai ser uma vez por mês? vai ser em uma semana apenas? o nosso o nosso mercado tem muito essa é muito dito né? que é importante atividade diária é importante falar com as pessoas todos os dias apresentar plano todos os dias a listinha que o Maurício sempre fala né? o Maurício e todos os líderes que tem resultado é básico é o trabalho diário então o que que é importante ver nesse nesse calendário aqui né? que ativo o trabalho diário vai te trazer resultado semanal né? você tá aí ativo quatro semanas por que não poder receber bônus nessas quatro sextas-feiras aqui novamente né? estamos utilizando como exemplo o calendário de agosto e setembro considerando que eu fiz aqui uma ativação no dia 24 né? e me torno elegível a recebimento de bônus das semanas dos trabalhos das semanas anteriores no dia 27 de agosto no dia 3 de setembro no dia 10 de setembro no dia 17 de setembro né? então o que que a gente quer mostrar opa passei demais de novo o que que a gente quer mostrar pra vocês aqui explicando esse calendário né? que é todo coloridinho separadinho dividido por semanas a importância da atividade diária pra vocês organizarem as tarefas organizarem os ganhos e pra efetivamente vocês ganharem dinheiro que é isso que a gente quer né? então a organização o planejamento são coisas importantes e a gente sabe que fazer agenda faz parte disso né? e não é só fazer é atividade batendo mais uma vez né? nessa tecla atividade atividade que vai trazer pra vocês os ganhos aí nessas possibilidades então só explicando mais uma vez né? a recorrência do estar ativo vai te possibilitar ganhar colher os frutos das semanas anteriores então um exemplo outro exemplo né? se você fez uma atividade aqui é ai desculpa gente se você fez uma atividade aqui na semana 3 pra receber no dia 27 se você não se ativou nessa semana você pode não receber esse bônus então a importância também da recorrência da ativação é essa você se mantém qualificado pro recebimento desse bônus e recebe o bônus né? e como eu já disse mais uma vez quem tiver com alguma dúvida em relação a isso além de falar com as meninas aí no chat pra gente preparar material entrar em contato conosco também no atendimento pra gente verificar o que for preciso ok? agora o poder das quatro primeiras semanas o que a gente o que o porquê é importante também de vocês entenderem toda essa questão do calendário até pra explicar pros novos prospectos de vocês como funciona o negócio claro que isso depende de vários fatores situação financeira mas a abordagem de vocês também pode ser diferente diante disso né? nós temos aqui a possibilidade de upgrade como vocês sabem nós temos quatro níveis de negócio né? a gente já vai falar um pouco mais sobre isso eu vou considerar aqui que eu fiz um cadastro eu vou cadastrar Carol no dia 6 de setembro tá? a Carol tem e eu tenho que explicar isso pra Carol se ela vai se ela vai agir né? pra chegar num nível maior de negócios ou não aí é com ela mas o meu papel como patrocinadora também é explicar isso né? e a gente sabe que tem muito detalhezinho pra explicar mas isso pode fazer diferença tanto no meu negócio quanto no negócio da Carol tá? então vamos lá vamos duplicar pra Carol como é que funciona esse lance de semanas de você entrar e as suas quatro primeiras semanas determinarem o seu nível de negócios eu vou falar com a Carol olha Carol eu te recomendo entrar com o pacote Ultimate a gente sempre recomenda o melhor porque você vai ter uma série de benefícios e tudo mais aí ela vai falar a Pri olha nesse momento eu tô um pouco complicada começo de mês pra mim tá um pouco enroscado o que você me sugere eu falei então vamos fazer o seguinte Carol você entra agora pelo menos com business que são 40 pontos porque aí você também tem uma diversidade um pouco maior pra escolher os produtos e conhecer de primeira mão né ter um primeiro contato com os produtos mais efetivo né um contato maior ah Pri ótimo isso já me ajuda eu vou começar com esses 40 pontos então Carol aqui você vai começar na semana 36 você tem a semana 37 38 e 39 pra fazer uma nova ativação né ou até usando ativo inteligente vendendo pra consumidores porque vai contar pra sua pontuação pessoal como consultor e você pode completar dentro dessas quatro semanas um nível de negócios maior o que que você acha ah Pri acho perfeito maravilha então vamos considerar aqui que eu cadastrei a Carol dia 6 ela entrou com o kit business que são 40 TVs e aí no dia 23 de setembro ela conseguiu movimentar uma grana legal e ela falou Pri vou fazer uma outra compra quanto falta pra eu me tornar elite de business pra elite bom ela fez uma primeira compra de 40 pontos agora ela precisa fazer uma de 60 pra chegar nos 100 pontos e se tornar elite e é isso que eu vou orientar a Carol e aí no dia 23 ela vai fazer essa ativação né essa nova ativação lembrando que as quatro primeiras semanas dela contam a partir do dia 6 né na semana 36 e aí ela vai fazer essa compra aqui no dia 23 e como eu disse pra vocês vai contar como autobalance ela fez essa compra dentro das quatro semanas ela nem precisa me solicitar upgrade o sistema considera sozinho soma as contas dela e eleva ela pro nível elite ok porque ele vai ver que dentro das quatro semanas ela fez esse trabalho soma né os primeiros 40 pontos e os segundos 60 pontos 100 pontos virou elite basicamente assim então o que é importante a pessoa entender já nas quatro primeiras semanas que ela entra atividade diária ativa inteligente revenda de produtos igual a soma de PV por exemplo pra você alcançar o nível de negócios que você deseja ok depois disso depois dessas quatro primeiras semanas a gente sempre avisa alguns períodos promocionais que a empresa oferece né algumas oportunidades pra que possa ser feito um upgrade de negócio então quando você tiver alguma dúvida de qual é a sua situação também só entrar em contato com a gente no atendimento que vai ser um prazer enorme ajudá-los a subir de nível nesse negócio e agora Priscila qual que é a importância do nível de negócios de subir de nível que você tá falando aí o que que acontece né no nível de negócios aqui na New Age nós temos como eu já falei os quatro níveis né member business elite e ultimate o ultimate tá até destacado aqui bonitão porque é o que vai trazer mais benefícios pro seu negócio vou explicar um a um o member você precisa de 20 IPVs pra se tornar member apenas né que é o custo de uma ativação lembrando gente que esses essa pontuação que aparece aqui nessa segunda linha é não é engessado você não precisa colocar um kit sugerido você pode colocar o produto na quantidade no valor lógico né chegando nesse total da pontuação mas de acordo com o que você deseja você pode colocar o kit sugerido mas você pode também diversificar aí a sua escolha de produtos voltando pro member o member precisa ter no mínimo 20 pontos tá ele te dá direito a duas linhas de trabalho apenas nesse primeiro momento você não tem o poder de reentrada já vamos falar sobre sobre isso e o bônus de primeiro pedido ele vai ser 35% do PV desse primeiro pedido tá isso vai ser igual pra todos isso também essa questão de bônus a gente faz um outro treinamento aí pra vocês em outro momento né o Maurício acredito que tem até feito tem disponível no nosso canal do YouTube status gold também não está liberado pra member vamos para business PV mínimo 40 pontos aí ah desculpa vocês vão me perguntar aqui ah member e se eu comprar 30 pontos ainda é member se eu comprar 39 pontos ainda é member tá é sistema gente entrou 40 pontos aí vira business tá é sempre importante vocês lembrarem de 40 então vindo aqui pro business de 40 a a 99 a pessoa ainda está no nível de negócio business tá isso a gente está falando do período de 4 semanas primeira compra essas coisas todas então quando você entra no nível de negócio business você tem direito a 3 linhas de trabalho tá você pode trabalhar aí com 3 pernas que é como a gente costuma dizer também no mercado poder de reentrada não disponível nesse nível de negócios e o bônus de primeiro pedido também 35% também status gold indisponível nível elite você precisa de 100 pontos né num primeiro pedido pra se tornar elite conforme a gente explicou anteriormente no nível elite você tem a disponibilidade de 4 linhas pra trabalhar tá depois disso você também não tem ainda disponível poder de reentrada 35% no bônus de primeiro pedido status gold também disponível agora o ultimate são 200 pontos né como a gente já havia dito são 5 linhas de possibilidade de trabalho poder de reentrada o que que significa isso a partir de um de um determinado momento tem um nível também tá gente de recebimento de bônus e tal pra liberar esse poder de reentrada você tem as suas 5 linhas que você já tá trabalhando aí lado direito lado esquerdo perna 1 perna 2 enfim cada uma das suas linhas vão ter as linhas abaixo delas né você vai poder como se você criasse um novo núcleo uma nova um novo ponto de pagamento aonde você quiser na sua rede né usando até parafraseando o nosso presidente Maurício isso é muito forte né porque você já vai tá com o poder de expansão do seu negócio e alocando a necessidade de crescimento da rede onde você quiser isso é muito legal 35% também no bônus de primeiro pedido como falei pra vocês isso vai ser o mesmo percentual pra todos e temos aqui o status gold vitalício nesse nessa nesse nível ultimate o que acontece alguns tipos de bônus você consegue você começa a receber pelo status gold dessa forma né nível vitalício por conta de estar no nível ultimate então os benefícios são muitos são diversos e você pode conquistando claro né nem todo mundo vai conseguir assim de repente virar ultimate entrar dessa forma mas ao longo do tempo é importante vocês perceberem as possibilidades de construção do seu negócio com a quantidade de linhas pra você expandir de forma estratégica da forma que você quiser e da forma que for melhor pra pra de uma forma sólida trabalhar com a sua equipe tá certo eu espero de coração tê-los ajudado com essas explicações é tê-los ajudado a exemplificar né um pouco mais esse nosso calendário dos ciclos estamos super disponíveis pra atendê-los e tirar mais dúvidas é acredito que tenha bastante recadinho aí no inbox né Carol e Gessi e também estamos aqui disponíveis no nosso canal de atendimentos que é o brasil.newage.com ou no suporte ao consultor disponível no office tá certo era isso obrigada pelo tempo de vocês pela paciência e contamos com vocês cada vez mais pra acrescentar aí no negócio e trazer mais conteúdo mais informação mais novidades de acordo com o que vocês precisam gente conforme a gente falou logo no início né nós aproveitamos esse tempinho pra fazer esse treinamento pra entender esses bastidores o que é que tá por trás da construção de um negócio né é lógico é importante convidar mostrar o plano fazer venda mas existe também um trabalho por trás e é fundamental a gente saber esses detalhes de como funciona pra justamente fortalecer o seu negócio para te ajudar a desenvolver o seu negócio então esse aqui foi um resumo né de algumas informações a Pri ela tá no dia a dia dos os bastidores atendendo vocês pegando as dúvidas de vocês por isso ela fez esse treinamento baseado nas dúvidas de vocês esse treinamento vai ficar disponível no YouTube então assim que a gente finalizar é só um tempinho pro Zoom aqui carregar a gente vai colocar no YouTube utilize esse vídeo para compartilhar com sua equipe para ver uma vez ver duas vezes ver três vezes Carol ainda tô com dúvida então entre em contato com o nosso suporte e com certeza a Priscila vai tá aí de braços abertos pra tirar todas as dúvidas de vocês e reforçando mais uma vez nós vamos fazer vídeos tutoriais explicando alguns pontos alguns procedimentos do negócio esses bastidores que muitas vezes vocês têm dúvidas ou pessoas da sua equipe têm dúvidas e é muito mais fácil quando a gente tem uma série de links que explica isso passo a passo então a gente já deu início a essa produção de vídeos com captura de tela então você vai ver realmente o passo a passo pra fazer algumas atividades pra fazer alguns passos que são importantes no seu negócio então nos próximos dias a gente vai anunciar aqui pra vocês né essas sequências de vídeos que basta você encaminhar um link encaminhar dois links três links para o teu novo cadastrado ou até pra você mesmo né pra ter acesso a todas essas informações mas é lógico gente o nosso suporte se mantém à disposição de vocês sempre tá bom agradeço a presença de todos e já estamos aqui anotando tá gente as principais dúvidas vamos fazer materiais pra vocês a gente sabe conhecimento é poder e existe aquele conhecimento que é a capacitação pra ir pra rua pra trabalhar pra fazer suas atividades existe aquele conhecimento que são os bastidores mas que também esse conhecimento é fundamental para o desenvolvimento do seu negócio então beijo grande a todos vocês uma excelente noite e até a próxima tchau tchau tchau